Olá, profs! Sejam bem-vindos ao meu canal Alfabetização Divertida. Eu sou a professora Magda. No vídeo de hoje te mostrarei um bingo de números diferente, onde você poderá trabalhar qualquer número e as crianças participaram ativamente. Anote a dica! Vamos para o vídeo! Materiais Cartões com os números que você quer trabalhar. Tampinhas de garrafas ou outro tipo de material para marcar. Como é a atividade? A professora escolherá três alunos ou mais. Cada aluno ganhará uma quantidade de tampinhas para marcar os números. Cada aluno terá três cartões com números diferentes. A quantidade de cartões fica a seu critério. Colocar os cartões um atrás do outro como uma fila. Os alunos ficarão atrás. A professora, então, começará o bingo sorteando um número. E caso aquele aluno tenha esse número, ele deverá marcar o número com a tampinha. Ganha quem bater o bingo primeiro. Depois a professora chamará outros alunos para fazer o bingo. O aluno que ganhar o bingo poderá sortear os números. Gostaram do vídeo? Então eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Pois essas ações ajudem muito o canal. Até um próximo vídeo.